E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, deixa eu só falar aqui o áudio desse vídeo que você está vendo, falhou. Então eu tô tendo que falar por cima dele, tá? É o seguinte, eu fui convidado pela Hoplon, por causa dos vídeos que a gente fez ano passado, a testar em primeiríssima mão o jogo Heavy Metal Machines, na versão 2.0, agora é disponível na Steam. Estão abertas as inscrições para a beta, o link está aí no topo da descrição, clica e se inscreve para a beta, beleza, velho? Não perde essa oportunidade porque eu joguei o jogo, vocês vão ver, eu vou explicar pra vocês como tá funcionando. O jogo mudou completamente e tá muito irado, então bora pro gameplay. Beleza, começou, agora é o seguinte, a arena é muito mais complexa, todo mundo começa igual. E agora sim, jovem, isso aqui virou um jogo de corrida irado, só se liga. Bom, o objetivo dos dois times é pegar uma bomba que tá no meio do cenário e levar ela até a base dos adversários, tá? E eu me ferrei muito hard aqui e eu vou começar a me... Boa, garoto! Não, não deixa a bomba pra trás não, caralho! Cadê? Nossa bomba tá indo pro lado errado, tá indo pro lado errado nossa bomba, ai meu Deus do céu. Manos, é o seguinte, no meu caso aqui eu vou levar a bomba pra base da esquerda e tenho que impedir... Ó, meu brother tá levando a bomba, a gente tem que escoltar ele. Ou seja, deixa eu dizer um MOBA, assim, ele tem os elementos de MOBA ainda, por exemplo, mercado e loja e tal, pra você ir tunando o seu carro. Os personagens são diferentes e tal. Quem tá com a bomba aqui nesse brother não pode passar por essas barreiras roxas aqui, ó. Eita, viado! Me pegou. Sai, me solta! Não pode passar por essas barreiras roxas, ó. A gente já vai fazer o primeiro ponto já, ó. Eu vou só escoltar meu brother aqui, ó. Tem alguém no caminho aqui, a gente vai tentar atrapalhar, né? Vamos lá, ó. Beleza, foi, atrapalhamos. Seguiu, seguiu, seguiu bem. Ó, ele não pode atrapassar por essas barreiras ali na lateral. Eu posso, tá? Porque eu não tenho a bomba e o outro time também pode porque eu não tenho a bomba. É só ele com a bomba. E a gente conseguiu já. Ele deixou cair, mas eu recuperei. Ele deixou cair, mas eu recuperei. Eu já peguei. Ah! Entreguei a bomba. Beleza, quem fizer isso três vezes ganha. É só isso, mano. O brother deixou a bomba cair, por quê? Porque tem algumas coisas no chão ali, aquelas bases que você passa, que a bomba fica no chão, véi. Ô, isso tá muito divertido, sério. Não pode ir ali no meio agora. Tem que esperar uns 20 segundos pro negócio voltar. Eu vou só ficar circulando por aqui por enquanto. Eu peguei esse carro que é velocidade, porque eu gostei de jogar com ele. Deixa eu mostrar pra vocês o mercadinho. Aliás, a gente já vai comprar o primeiro item, mano. Porque já que a gente pontuou cedo, a gente ganhou dinheiro, que é uma vantagem já pra gente. Nosso carrinho já tá boladão já, né? Agora vamos ficar aqui, ó. Ó, nesse esqueminha aqui, ó. Dois, um. Foi! Peguei. Já era. Pegamos. Partiu, fiz a curva. Agora a gente tem que fazer a rota, ó. Sou eu que tô carregando a bomba, mas tem que tomar cuidado com o percurso aqui. Eu ainda não decorei o percurso inteiro, né? Ele é só um zigue-zague na real, mas eu não decorei tipo onde tem as armadilhas e tal. Tipo, aquela armadilha ali, ó. Se eu pisar nela ali em cima, a bomba cai do meu carro, tá ligado? É que eu tô mudando, que aqui é lava. Eu vou voltar a qualquer momento aqui. Vamos segurar até onde der aqui. Beleza, tô indo muito bem. Tô indo muito bem. Tô carregando a bomba. Velho, duas partidinhas que você jogar. Primeiro você vai apanhar um pouco, mas depois você vai aprender. Dá pra jogar pelo controle do Xbox, tá mega funcional. Filha da puta. Conseguimos. Chegamos de novo, eu acho, hein? Mas cuidado aqui, a etapa final é muito difícil. Cheguei. Xabla, jovens! Dois pontos meus, velho! A primeira partida do bagulho eu vou sambar. A média de tempo das partidas é de 20 a... É de 10 a 20 minutos. Mas, mano, por exemplo, já viram que não deu nem 2 minutos de partida aqui? Meu time já tá sambando, né? Eu tô jogando um absurdo, né, jovens? Tem que me respeitar. 3 segundos pra surgir a bomba. A gente vai ficar aqui na região. Eita porra, tô com uma porradaça ali, velho. Vamos lá, 7 segundos, 5, 4... O link tá no topo da descrição, mano. Se inscreve pra bad dos caras pra gente jogar essa bagaça aqui, tá muito da hora. Mano, ele mudou completamente, tá ligado? Isso que é mais da hora. Pegamos, vai, foi. Preciso de cover, preciso de cover. Beleza, passamos reto pelo cara ali. Usei meu ataquezinho. Meu ataque básico é um turno. Mano, a Black Lotus é o carro mais difícil de jogar aí, de Fórmula 1. Mas ele é muito rápido, mano. Fó, que eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Dá volta, dá volta, dá volta. Tomei dano pra cacete ali, porque errei a curva. Vamos lá, Patofi, capricha, Patofi. Cuidado com a lava, meu filho. Meu Deus, é agora. Ai! Não! Consegui, segurei. Segurei e é o ponto da vitória esse aqui, hein? E eu não usei minha ult ainda. E minha ult me deixa imortal, velho. O maluco errou o hook. O maluco errou o hook. É agora, diabéis. Vamos ganhar. Eu vou fazer o ponto da vitória, sério? Sério que vai ser assim? Tcharam! Mano, é muito top. Não é muito top. Ficou muito legal o jogo. Ficou completamente diferente a dinâmica. Eu vou trazer mais vídeos de Heavy Metal Machines. Esse foi só o primeiro. Mas eu queria saber... Pra trazer pra vocês, pra mostrar o jogo. Limpei no topo da descrição. Entra, se inscreve. Eu não matei ninguém nesse jogo. Eu só fui agressivo. Eu vou trazer um dos outros carrinhos que tem aqui no jogo também. Tem uns carrinhos muito legais. Mas, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Como eu falei, aí no topo da descrição tem o link pra esse jogo incrível que é o Heavy Metal Machines. Beleza, mano? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no popote. Até a próxima. Link na descrição. É nóis. Valeu. Fui. Valeu, Hoplon. Tchau. Tchau.